Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, deixe aquele like com a gente. Galera, mais uma vez a gente veio aqui falar a respeito do aplicativo do Google Opinion Rewards, que paga, e o melhor, pessoal, paga na hora. Basta vocês estarem respondendo pesquisas que eles, periodicamente, vão estar enviando para vocês. Existem alguns métodos, a gente, inclusive, já compartilhou o vídeo falando a respeito de como você pode estar inserindo CEPs que trazem mais e mais pesquisas. Então, pessoal, sem mais delongas, como vocês podem ver, são 7h47 da noite e eu recebi essa pesquisa às 1h32. Vamos lá para responder ela? Acabei de clicar aqui para começar a pesquisa. Antes de iniciar, o Google fornece algumas diretrizes para a gente seguir e também poder participar sem problema nenhum desse programa que paga pelas respostas nas pesquisas. Então, sem mais delongas, vamos clicar aqui em OK, entendi. Pergunta número 1. Você compra a revista Gamer Life frequentemente em bancas ou por assinatura? Não. Pergunta número 2. Com que frequência você joga videogames ou jogos no celular? Mais ou menos uma vez por semana. Pergunta número 3. Como você se sente a respeito de videogames e jogos de celular? Gosto, mas raramente tenho tempo. Pergunta número 4. Que tipo de jogos você gosta? Eu gosto de jogos de ação e de jogos de esporte também. E sem dúvidas, jogos e aplicativos que trazem renda extra. Faltou essa opção aí, Google. Galera, show de bola. Acabei de ganhar R$1,48 de créditos do Google Play. Esse dinheiro eu perfeitamente posso estar usando para adquirir novos aplicativos, aqueles aplicativos que são pagos. Eu posso, inclusive, estar comprando filmes, seriados. Enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas com esse dinheiro. E, galera, é dinheiro de verdade. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa super dica. Se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, claro, deixa aquele like com a gente. Tamo junto demais na Renda Extra. Um abração para todo mundo. Valeu!